Em Itinga, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de homicídio. Segundo as investigações, o suspeito de 34 anos teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima de 51 anos, numa das principais avenidas do Centro Comercial da cidade. O crime aconteceu no dia 6 de outubro e gerou enorme comoção em Itinga. A motivação do assassinato teria sido outro homicídio que vitimou o irmão do investigado. As investigações da polícia continuam para verificar se outras pessoas auxiliaram na fuga do preso no dia do crime. O suspeito, que está no sistema prisional, se condenado pela justiça, poderá responder por homicídio qualificado por motivo fútil. O inquérito policial já foi remetido ao Poder Judiciário. O inquérito policial já foi remetido ao Poder Judiciário.